Salve, salve, cientistas depressivos de todo o Brasil e de todo o mundo. Acabou agora Santos 2, Ceará 1. Santos mais uma vitória. E vamos aqui começar mais uma análise em loco, direto aqui da Vila Belmiro. Uma partida que o Santos começou muito mal, muito mal. É uma coisa que eu acho que eu estava comentando lá na arquibancada. Todo mundo pensou a mesma coisa. Ceará em casa, o São Paulo tem que fazer o arroz com feijão. É botar uma linha de quatro normal. Armar o time que está acostumado a jogar. Sem ter que inventar tanto, como faria em alguns jogos mais difíceis fora de casa. Mas enfim, o São Paulo entrou com três zagueiros de origem. Mas na verdade o Santos jogou como se fosse uma linha de quatro. Então tinha o Lucas Veríssimo como lateral direito. Gustavo Henrique e Luan Pérez na zaga. E no lateral esquerdo, Diego Pituca. No meio de campo teve a estreia do Jobson. Também junto dele estava jogando o... Quem que estava mais no meio de campo? O Evandro, o Celessa, que de Celessa não tem mais nada, né? No ataque a gente estava com o Thaylson, estava com o Soteu, do Sacha. Mas o jogo começou ruim para o Santos. A gente não estava conseguindo infiltrar na defesa do Ceará. Estava com uma posse de bola inútil. E o Ceará estava sendo perigoso. Em um lance no primeiro tempo, o Ceará se aproveitou da situação de que o Everson está sempre um pouco adiantado. Fez um a zero e pressionou o Santos. Ou seja, no primeiro tempo a gente não só perdeu para o Ceará, como tomamos pressão do Ceará. O que é algo inadmissível. O meio de campo estava muito lento. Muito lento mesmo. E aí no segundo tempo o Sampaoli foi transformando essa formação toda confusa. Que é três zagueiros, mas é 3-4-3, é 4-3-3, é 3-5-2. O Sampaoli pegou e começou a desfazer essa formação. Então ele colocou o Pará na lateral direita, o Jorge na lateral esquerda. E depois ele ainda colocou o Gea Mota para dar mais velocidade no meio de campo. Deixar o meio de campo mais agressivo. Vale ressaltar, essa é a primeira virada do Santos nesse campeonato brasileiro. Ou seja, a gente que é o time da virada, não estava conseguindo virar jogos nesse brasileirão. Agora finalmente conseguimos a nossa primeira virada, o que é bom, mostra o poder de reação do time. Vale lembrar também, essa sequência que a gente vai ter agora, foi a nossa sequência de sete vitórias no primeiro turno. Então quando a gente ganhou sete siglas no primeiro turno, a primeira dessas vitórias foi contra o Ceará. Então a gente vai ver o que vai acontecer agora nessa próxima sequência. E outro ponto que eu quero lembrar também, é que agora a gente abriu oito pontos para o São Paulo, que é o quinto colocado. Então a gente está cada vez mais consolidado nesse G4, para ter uma vaga direta na Libertadores. Para o título continua difícil, estamos a dois pontos do Palmeiras e a dez pontos do Flamengo. E não adianta a gente secar o Palmeiras, secar o Flamengo. Adianta o Santos ganhar os seus jogos, pensar nos seus jogos. E depois que tiver ganho, aí ver se o Palmeiras e o Flamengo ganharam ou perderam. Vamos agora para aquele jogador por jogador. Everson foi pouco acionado no jogo, tomou esse gol, que eu não consegui ver se foi realmente um golaço, se foi uma falha dele. Mas mais uma vez ele estava adiantado, já está manjado isso. Quem vai jogar contra o Santos sabe que o Everson joga adiantado e está se aproveitando disso. Mérito para quem chutou. Mas aí fica mais uma ressalva para o Everson, que não jogou muito com o pé hoje, também não precisou. O time do Ceará não pressionou muito. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês, o técnico do Ceará é o Adilson Batista. E ele escalou o Ceará com um 4-6-0. Então isso também complicou um pouco o Santos no começo. O Santos começou com três zagueiros. Tinha o Veríssimo como um falso lateral, mas eram vários jogadores de defesa postados. E não tinha nenhum atacante do Ceará para eles marcarem. Eram muitos meio-campos vindo e nenhum de referência para a nossa zaga. Mas enfim, então o Everson fica essa ressalva de ter tomado mais um gol estando adiantado. Lucas Veríssimo. Achei que... É aquele negócio... Galera aí, gente boa. O Lucas Veríssimo. Como lateral, é aquele negócio de sempre. Ele é muito bom na marcação, mas quando chega no ataque com a bola, ele é limitado. Acaba limitando muito os nossos ataques pelo lado direito. Gustavo Henrique e Luan Pérez. Os dois muito seguros, sofrendo pouco. Então mais uma partida boa do Luan. Luan que jogou pelo lado esquerdo. Gustavo Henrique fez o gol. Ele que teve aquela toda essa entrevista dele durante a semana, sai, não sai. Fez o gol. Vibrou muito com a torcida. Fiquei muito feliz por ele ter feito o gol, porque é um cara que eu boto fé. E não tenho esperança, quem sabe, renove com o Peixão. O Gustavo Henrique, ele sempre joga como zagueiro pelo lado esquerdo. Mas já perceberam, né? Quando o Luan Pérez joga. O Luan Pérez é canhoto. O Luan Pérez joga pelo lado esquerdo. E o Luan Pérez joga pelo lado direito. E aí na lateral esquerda, quem jogou no primeiro tempo foi o Pituca. E ele não foi um mau lateral esquerdo. Mas a gente perdeu a força do Pituca na saída de bola, na marcação. Deixando ele na lateral. Foi uma coisa do Sampoli que pra mim não fez sentido. Começar com o Pituca de lateral esquerdo, tendo o Jorge e Felipe Jonathan no banco. Agora vamos para os nossos meio campistas. O Jobson. Achei que não foi muito bem. A primeira partida dele, são os primeiros minutos dele com o Pelo Santos. Então não dá pra gente julgar tanto. Deu pra ver que ele tem uma qualidade com a bola. Ele consegue fazer algumas inversões. Mas em momentos ele se precipita e força essas inversões de jogo. Então ele também tomou um cartão amarelo com coisa de 15 minutos de jogo. E aí ele saiu no intervalo. Porque não tinha como continuar o nosso primeiro volante errando passes e com o amarelo. Ainda no nosso meio de campo. O Evandro Celessa. Achei que foi muito lento. Muito lento mesmo. Tipo, não conseguia passar rápido a bola. Não conseguia dar velocidade. Não foi muito agressivo. Tanto que saiu no segundo tempo. E quando ele saiu e entrou o Geomoto o time melhorou. O time foi mais agressivo. Foi mais vertical. Então, mais uma vez, o Evandro Celessa fez o apelo dele Celessa, né? Se essa seleção atual que empata com o Nigéria e esses outros times não foi um Evandro Celessa de pentacampeão. Eu estou esquecendo de algum meio campo aqui. Sanches. Sanches jogou muito. Errou muitos passes curtos no começo. O que deu muita raiva. Mas ele estava sempre lá para fazer aquela pressão na saída de bola. Roubar a bola. Organizar o time. E foi ele que cruzou para as duas assistências. Ele cruzou tanto para o gol do Gustavo Henrique quanto para o gol do Sacha. No nosso ataque, tivemos a volta do Soteudo. O Soteudo foi bem. Mais uma vez, aquele problema dele de às vezes demorar muito para passar a bola. Mas, no geral, uma boa partida do Soteudo. Achei que ele acabou cruzando muitas bolas para ninguém. Fica essa ressalva. Mais uma boa partida do Soteudo. Do outro lado, o Taylson. Que eu achei que fez um primeiro tempo muito bom. O começo do segundo tempo também bom. Depois, para mim, eu fiquei com a impressão que ele cansou. Mas o Taylson, quando o Santos estava muito pouco criativo. Conseguia quebrar a marcação adversária com um drible. Com uma jogada individual. Então, foi muito bem o Taylson. E, por fim, o Sacha. Que faz aquele papel tático dele. Então, o Sacha sai da área. Aí o Sanches entra. Aí o Sacha vem armar o jogo. Aí o Sacha vai para a área. Fez o gol de cabeça. Que foi importantíssimo. Que a gente estava precisando de mais. Então, pô. Valeu, Sacha. Mais uma vez, salvou. E aí, quem entrou? Pará. Entrou exatamente para fazer o que ele fez contra o Palmeiras. Falei que foi o quê? Fazer o arroz e feijão. Então, preenche a posição lá do lateral. Marca quando for para o time atacar. Ele veio, ajudou a armar o time. Fazendo o básico. Arroz e feijão. Passe simples. Sem forçar. Jorge também entrou bem. Jogou mais centralizado. Na verdade, quando o Jorge entrou. O Taylson ficou. E o Soteudo abriram ainda mais. Quando eles estavam do lado esquerdo. E o Jorge armou um pouco mais pelo meio. Deu qualidade no passe. Depois, quando a gente estava ganhando. Segurou bem a bola. Então, o Jorge entrou bem também. Tudo bem? E aí, por fim. O nosso amigo. Giamota. O rei da meiota. Acho que ele entrou bem. Deixando o meio de campo um pouco mais rápido. Um pouco mais agressivo. E aí, para falar do Sampaoli. Aquilo que eu já falei. Achei que ele tinha que ter entrado mais nesse arroz e feijão. Já num 4-3-3. Não ter entrado com essa formação que era toda confusa. Que teve zagueiro na lateral. Teve volante na lateral. Mas depois ele foi bem. Consertou esses erros. E conseguiu botar o time para frente. Para garantir os três pontos. É isso aí. Mais uma análise em loco. E é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Pode acompanhar nossas redes sociais. Daqui a pouco também vai sair o vlog desse jogo. E é isso aí. Tudo Nosso é o Santos.